Fala galera, estamos de volta aqui no canal com GTA V no online E hoje galera, eu vou fazer aqui pra vocês uma corridinha do tiro ao alvo galera Hoje é uma corrida do tiro ao alvo, então 3, 2, 1, partiu galerinha, vamos lá Olha só galera, uma corrida aqui, Stunts BJS It's Hood galera Então, partiu molecada, vamos lá Opa, opa, o que pra fazer aqui O que pra fazer aqui Opa, opa Mas mano, onde é que solta o bagulho mano Onde é que solta o bagulho, ah, eu não lembro como é que se solta Porra, pelo amor Nossa mano Como é que se solta aquela porra lá Como é que se solta o paraquedas mano, eu não lembro Ah velho, eu não lembro como é que se solta mano A gente vai sair dessa, eu tenho certeza Opa mano, peraí agora, ah mano, é no X velho Puta merda viado Que merda hein, todo dia tem uma merda Como é que eu não fui lembrar disso velho Porra, era um X Meu Deus mano, que porcaria é essa Vamos lá, vamos lá Saltão, saltão Beleza moleque Agora sim, nossa Eu não lembrava nem mais como que soltava Essa merda velho Hum, deu, deu PT Eita porra, deu PT Ah moleque, agora sim Agora sim moleque Porra Agora entendi o bagulho Vamos lá, vamos lá Subidão, subidão Partiu, uou Beleza, tiro ao alvo, tiro ao alvo Vamos lá, beleza Hum, eita, eita Show É pra cá agora né Beleza, beleza Lá na ponta lá então Ué Ué Onde é que é moleque, onde é que é Ah, eu não sei Ah moleque, então era aqui Então era aqui o bagulho Ah, muito bom cara, gostei Gostei moleque, gostei Vamos lá, vamos lá Coisa aqui do Quem é o criador mano Não lhe interessa Pimba Solta aqui Tranquilo, agora lá embaixo Agora lá embaixo Soltei Vamos lá, vamos lá Não vou cair certo né E beleza, vou cair certinho mano Nossa, em cima do cheque Pimba mano Uou Que isso moleque Que isso cara Que loucura Pimba Uou Boa moleque Vamos lá Tamo subinte aqui Tamo subinte Tamo indo, tamo indo, tamo indo Boa moleque Dezesseis checkpoints galera Duas voltas Só vamos agora Onde é que tem que ir Hum Rapaz, eu acho que deu merda Ué, 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 ué Onde é que era, onde é que era Ué rapaz Onde é que era essa Ih rapaz Eu não vi Fui trollado Ah velho E aqui mano Puta que pariu Duas horas pra entender Essa merda Porra Vamos lá, vamos lá Beleza, agora é aqui Boa moleque Partiu Partiu Segunda volta mano Quero ver todo mundo explodir O like aqui embaixo galera E vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Subidão, subidão Pimba Boa, tô em segunda aqui Eita porra, o cara terminou em segundo lugar já Ó moleque, olha aí Olha aí moleque Olha isso moleque Isso sim que é uma jogada velho Isso sim que é jogada moleque Foda demais galera Os stunts Dos jumps mano Muito foda Vamos lá Desci aqui Hum, caí bem mal agora Ih rapaz Caí bem mal aqui agora Beleza Pega aqui Pegou Beleza Vamos lá Agora Ih, tá aí pra cá moleque É pra cá Pra cá moleque Sem bobeira Sem bobeira Vamos lá Curvinha aqui Curvinha aqui Show de bola Pimba Eita Eita Vamos lá Uou, uou, uou Caraca velho Vai muito alto isso Ó Isso aqui que é legal Queda livre Queda livre Ó Cai certinho moleque Que isso cara Que é Nos cálculos bicho Só nos cálculos moleque Vamos lá Rezinha aí Rezinha aí Porque aqui tem que pegar uma velocidade Beleza Ó Pimba Só uma pimbada Só uma pimbada Vamos lá Vamos lá Subidão Subidão Uou, 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 uou Uou Caraca mano 25 de RP ainda Acertou Ah miserável Ih rapaz Nossa mano Cai certinho cara Nem me mexi Ah é Ah é verdade mano Tem que pegar o cheque ali É aqui o bagulho Ó galera O bagulho é aqui pô Isso moleque Aí sim pô Aí sim pô E Corvinha Hum rapaz Achei que ia fechar com Chave de ouro mano Mas não Agora sim Vamos fechar com chave de ouro galera Uou Só não foi em primeiro Mas galera Muito foda A corrida dos estantes aí Dos jumps De ruim né galera Então Só que o carro não é ruim né galera O carro é like né galera Então Like aqui embaixo Se inscreve no canal E até a próxima galerinha Valeu